Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Filipe e hoje estamos aí com mais um vídeo aqui, mais um vídeo aí no GTA V, beleza? Eu peguei uma corrida aqui chamada Insane Loop, The Loop, tipo O Loop, fraga? Então, no caso ali, deixa eu ver recomendações... Eu acho que não tem recomendações não, tá? E novamente ali, eu acho que eu já fiz outros serviços desse cara ali, I Can Fly, I Can Fly... Ah não, eu não posso ir a M8, enfim, I Can't Fly, M8. Beleza, a corrida são só 6 pessoas, né? Tem um loop ali, deixa eu ver aqui. Tá vendo ali, ó? Tem um loop ali, um negócio bem louco mesmo. Então bora aqui já começar, ó. Eu vou ir de Osiris, porque eu tô acostumado, né? Digamos assim, embora eu não pilote ele tão bem, mas eu tô acostumado sim. É mentira! É, né? Porque a gente já sabe, né? Isso aqui é aquele negócio de passar raiva mesmo, véi. Olha o loop, mano. Que isso? Já vai começar no loop. Corredinha do reje, mano. Corredinha do reje. Que isso? Olha isso? Não, eu vou ver. Nossa, senhora não perto pra esse negócio, não. Nossa, eu acho... Será que tem condição de passar? Ah! Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Aqui eu não vou nem acelerar, não. Ah, meu controle desligou, véi. Bem na hora, meu controle desligou. Pronto. Vamos lá. Felipe, você já conseguiu entrar no prédio do FBI, mano? Nunca nem tentei. Tem como, mano? Uou! Passou? Agora foi. Só faltou? Isso! Não explodi. E não explodi ainda. Tá bom. Vou restaurar aqui, ó. Vou restaurar. E não explodi, véi. Cai aqui embaixo sem explodir ainda. Ah, vocês me passaram, porque eu restaurei, ó. Eita! Ai, ai. Onde você vai, Felipe? Pegando um checkpoint. Vou nem passar de você. Deixa o Felipe ganhar, mano. Aí dá mais graça. Não, sem ganhar, sem ganhar, sem ganhar. Não tem nada disso, não. Cadê os outros? Estão aí em cima ainda? Estão aqui, já passei. Passou? Já passei. Vai, escutaram o zumbido de novo aí? Eita! A gente tá muito ruim pra tudo. Deu um zumbidinho aí, que não é de boa. É, mano. Com os íris até dá, véi. Até dá. Só que ali é muito difícil você fazer aquela curvinha, tá ligado? É, o Felipe também é bom pra fazer. Fiquei em terceiro, mano. Era pra mim ficar em primeiro se eu não tivesse terminado lá. Tinha esperado seis, mano. Eita! Aí, ó. Nossa, até que enfim. Que isso? Todo mundo terminou. Todo mundo terminou? Não, eu menos o... Eita! Tô mais. Terminei, terminei. Terminei. Tá ali o vencedor ali, foi o Criative, hein? Foi bem difícil ele passar naquele loop ali, você tá é louco. Imagina um desse aí com umas cinco voltas, véi. Imagina. Você tá é louco, mas deve ter. Você já pode gastar uns cinco mil reais aí, porque você já aproveita e troca de Xbox, mano. Porque o seu vai estar quebrado, tá ligado? Quando terminar. Não é umas cinco voltas, né? Tá cá, foda. Você tá é louco. Isso aí, pessoal. Foi uma corrida ali, com um loop insano ali. Vocês viram que é bem difícil de passar. Realmente não é fácil, tá? Se vocês quiserem tentar, enfim. Olhem o nome da corrida. Vocês procuram lá no seu social club. Vocês vão ver que realmente é difícil. Beleza? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você apoia o canal, já sabe como ajudar a gente aí. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Falou! E até o próximo vídeo.